Ana é uma mulher infeliz no casamento, mas acabou se apaixonando perdidamente por outro homem. E o homem Skobar, quer ir embora mais ele? Eu tenho medo de não resistir e arrastar ela para uma desgraça. E vai ser difícil esconder esse amor proibido. O que você está enfiando nesse mato, hein? Dia 5, estreia a nova novela das seis, de Walter Negrão. Desejo proibido. Copa e cozinha, metade do preço. Primeiro pagamento só em dezembro. Amanhã é o dia nas Casas Bahia. Toda linha de copa e cozinha pela metade do preço é amanhã. Cozinha aérea ou conjunto de mesa quadrada com tampo de granito por apenas R$ 199,00 a vista ou R$ 13,90 mensais. Cozinha íris, três peças, só R$ 299,00 a vista. Ou R$ 19,90 mensais. E tem conjunto de mesa VIP por R$ 399,00 a vista ou R$ 29,90 mensais. E tudo com o primeiro pagamento em dezembro. Amanhã é o dia de copa e cozinha nas Casas Bahia. Em cinco dias você pode ter... Menos quebra. E menos pontas duplas. Até 63% menos pontas duplas. Novo dúvida no acumulado.